Prepare o seu coração! Que lá vem a escola de emoção! Lá vem a independente tricolor! Quando o vento bater E a saudade te fizer lembrar de mim Saiba que estou aqui Independente do lugar Pra sempre vou te amar Quando o vento bater E a saudade te fizer lembrar de mim Saiba que estou aqui Independente do lugar Pra sempre vou te amar Um brilho clareira Um brilho clareira Tareira minha inspiração Descendo os juras para a deusa do meu carnaval Em peça e prosa te faço imortal Sou mais um propósito Ei de te encontrar Amor, amor Vem me tirar da escuridão Na luz Pra reviver nossa paixão Por onde quer que eu vá Me com a malandro Amiga e abra Amor Me me tirar da escuridão Na luz Pra reviver nossa paixão Por onde quer que eu vá Por onde quer que eu vá Pra reviver nossa paixão Assim caí Caí nos braços da fria Pensei em ser o rei da alegria Pensei em ser o rei da alegria Pensei em me arrependi Inferno nunca mais Não quero olhar pra trás Vou preferir Administrar minha vida Primeiro grande amor Nessa avenida E de rostadas Eu e minha amada No infinito cárre O maior paraíso celestial Quando o vento bater E a saudade te fizer lembrar de mim Saiba que estou aqui Independente do lugar Pra sempre vou te amar Quando o vento bater E a saudade te fizer lembrar de mim Saiba que estou aqui Independente do lugar Pra sempre vou te amar Um brilho clareia 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 Minha inspiração Descendo juras para a deusa Do meu carnaval Em berço e prosa Sou mais um compositor Sou mais um compositor Oreno e sonhador Pegado pela sedução Sem pensar Me perdoa meu amor Me perdoa meu amor Me perdoa meu amor Olha rapaziada Presidente matar Um bom malandro Amiguiar Me perdoa meu amor Me perdoa meu amor O monte Vamos girar Vamos girar Vamos girar Um bom malandro Amiguiar Ai eu caí Cai nos braços da folia Pensei Ceroquei na alegria Pequei me aperfei Inferno nunca mais Não quero olhar pra trás Estamos fazer Com Stadium Vamos girar Vamos girar Vamos girar Vamos girar Aujourd' selecting Phone G練im Zoom E a saudade te fizer lembrar de mim, saiba que estou aqui, independente do lugar, pra sempre vou te amar, quando o vento bater, e a saudade te fizer lembrar de mim, saiba que estou aqui, independente do lugar, pra sempre vou te amar, pra sempre vai amar essa escola, pra sempre vai honrar esse pavilhão, pra sempre vou te amar, pra sempre vai, pra sempre vai te amar!